Fala galera, aqui tudo certo graças a Deus, muito obrigado a todos os seguidores do canal e tamo junto, vamos buscar a mulher no centro da cidade no serviço dela, vocês poderão me acompanhar aí e vocês poderão acompanhar alguns locais aí do percurso alguns estabelecimentos, alguns tipos de comércio estão funcionando e alguns não estão, inclusive postos PSF né, pra vacinação das pessoas idosas com mais de 60 anos, vacina contra a gripe lembrando que não tem vacina ainda ou medicamento comprovado cientificamente que combata o Covid-19 mais conhecido como coronavírus um vírus que vem tirando a vida de muitas pessoas lembrando que esse vírus surgiu na China e matou bastante pessoas lá também pelo que a gente acompanhou nessa reportagem acabou tirando muitas vidas também na Itália né continente europeu e entre outros países aí então vamos pegar firme com Deus aí vamos rezar bastante aí evitar de sair de casa evitar aglomeração sair só para o necessário mesmo vocês podem ver que a maioria dos das cidades fecharam as suas entradas né com fiscalizações aqui em Lavras mais cedo eu vim na parte central da cidade estava fechado aí ó lojas né loja material de construção autopeça coisas agrícolas fechado o ônibus mesmo vem pouco lembrando que linhas interestaduais de um estado para o outro inclusive capital não está vindo para a cidade de Lavras está interditado a rodoviária está recebendo um ônibus mais de cidades menores próximas a daqui né vocês podem ver aí na cidade de Lavras chaveiro fechado pequenas lojas fechadas então galera você que tem fé independente da sua religião pegue firme com Deus aí parece FM entrega delivery né parece que não está colocando mesas para fora a pessoa vem faz seu pedido e leva para casa padarias algumas abertas algumas não pet shops aberto né que não fez não restringiu né farmácia aberta mas respeitando parece que aglomeração né lojas fechadas então a coisa é séria vamos levar a sério aí até que tudo se normalize aí né com vontade de Deus né porque sem Deus sem Deus não teremos sabedoria e profissionais capacitados para atender as normas aí né quem sabe quem sabe a possível cura do covid 19 porque é o nome covid-19 que foi um um vírus aí que surgiu em 2019 agentes de trânsito fazendo seu papel que e e e e e A gente, Francis, Francis Herbert A maioria dos estabelecimentos, todos fechados, viu A coisa é séria, então tem que respeitar Isso aí é norma, né Houve gente vindo de autoridades aí, né E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a maioria dos estabelecimentos é chato. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL